Sou um louco solitário, minha vida é viajar Eu não tenho para dentro, nem ninguém a me esperar De cidades em cidades, por onde passo e deixo saudades O mundo é o meu lar, o meu lar Lobo, lobo solitário, pra ser campeão eu não posso cair Sou um cowboy, sou um peão de rodeio Se tem festa eu tô no meio, fazendo o bombão sorrir Lobo, lobo solitário, pra ser campeão Eu não posso cair Sou um cowboy, sou um peão de rodeio Se tem festa eu tô no meio, fazendo o bombão sorrir Muitas garotas por aí, comigo querem se casar Me prometem dar amor e juram me respeitar Eu digo já fui otário, hoje sou um lobo solitário E só quero é viajar e montar Lobo, lobo solitário, pra ser campeão eu não posso cair Sou um cowboy, sou um peão de rodeio Se tem festa eu tô no meio, fazendo o bombão sorrir Lobo, lobo solitário, pra ser campeão eu não posso cair Sou um cowboy, sou um peão de rodeio Sou um cowboy, sou um peão de rodeio Se tem festa eu tô no meio, fazendo o bombão sorrir Lobo, lobo solitário, pra ser campeão eu não posso cair Lobo, lobo solitário, pra ser campeão eu não posso cair Lobo, lobo solitário, pra ser campeão eu não posso cair